Hoje é vrum porque o gol de ouro ficou pra amanhã do nosso querido Portal Uai, né? Que também tem camisa pra você concorrer. E eu sempre falo aqui as segundas-feiras quando o América joga. A gente segura o gol de ouro pra terça porque vai ter gol do Coelho. Se Deus quiser. E quem vai fazer esse gol é Matheuzinho? Uai, tá precisando fazer um pra desencantar, né? Matheuzinho, tá? Renovou o contrato, né, Toreadinho? É, Leopoldo, a diretoria do América agiu bem, agiu rápido. Agora, a multa recisória dele pra o exterior. Doutor Cidro Americano, aqui é o Matheuzinho. Estou muito feliz pela renovação do meu contrato, que vai até 2021. Eu só tenho que agradecer ao América, aos torcedores que sempre me apoiaram. E espero que vocês continuem me apoiando. Obrigado, o América, com mais uma oportunidade. E é isso aí, valeu, tamo junto. Aí, Toreadinho, o recado pra nação americana. Então, parabéns aí ao Aracilan, né, que é o presidente que comandou essa negociação. Fez bem, renovou por cinco anos e ele vai ter o salário aumentando gradativamente, o que gera uma multa aí pro exterior de 30 milhões de euros. Tá bom. É, tá ótimo, porque garante o América. Isso. E a multa também pra dentro do Brasil aumentou significativamente. Lógico que isso aí é pra uma negociação. Mas o América agora fica mais resguardado. O Matheusinho também, porque ele tava com o salário muito baixo. Precisava ter uma condição melhor até pra ficar mais tranquilo com a família, pra poder jogar futebol. Então, eu acho que ficou bom pra todo mundo. Tomara que ele agora só deslanche.